E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego Enfim, estamos com esse gigante em todos os sentidos Gigante jogo que é Xenoblade Chronicles X Em gameplay aqui no canal, galera, demorei sim Mas é chegada a hora de trazer esse gameplay, tá? Eu vou trazer aqui um gameplay mostrando um pouquinho do jogo Conhecendo o jogo, eu já joguei, tá? Não joguei muito, pra ser sincero Eu parei por diversos motivos E eu tô no capítulo 4, tá? Do jogo, na verdade eu tô no final do capítulo 3 Eu já terminei o capítulo 3, mas tenho que iniciar o 4 Mas o intuito desse gameplay, pessoal, é mostrar o jogo Mostrar um pouco do funcionamento dele, das mecânicas dele, tá? Mostrar a batalha, mostrar a história É um compacto do que é Xenoblade Chronicles X em seu início Visto que eu tô no capítulo 4, beleza? Então vamos lá Logo aqui de cara, ele me pergunta qual esquadrão eu quero Você consegue se unir a um esquadrão no capítulo 3? Então, a gente tem aqui alguns tipos de esquadrão pra você entrar Então vamos lá, o Lifehold Squad é pra você jogar sozinho, tá? Pra você não conectar na internet Pra você fazer todas as missões, tudo, sidequest, pá, sozinho O Conquest Squad é pra quem quer jogar multiplayer Pra abranger todo mundo que tiver conectado no Moodles e no Blade Chronicles X Pra fazer quests juntas de até 32 pessoas juntas no mesmo esquadrão Porém, fazendo partezinhas de até 4 pessoas E o Friend Squad é pra você fazer, jogar online somente com seus amigos, beleza? Vou deixar no Conco isso aqui mesmo, mas eu também não vou jogar online Só mesmo pra entrar lá Aí você se uniu ao esquadrão, beleza? Você pode ajudar em quest Se a gente conseguir completar quests por esquadrão A gente consegue ganhar itens e tal Galera, faz um tempinho que eu não jogo, tá? Então, eu vou ficar um pouquinho, o quê? Um pouco lesado aqui Eita Já vai começar aqui numa batalha, hein? Porque tem um cara aqui que era agressivo E ele já apareceu aqui pra mim Eu tenho que dar uma olhada nos skills Eu esqueci quais são as skills que eu tô usando Isso aqui é backstab, backslash, beleza Daqui a pouco eu explico pra vocês A gente tá passando essa batalha aqui Vocês já vão ver como é que é meio que neurótica aqui O estilo de batalha, tá vendo? Vamos ativar isso aqui A melhor chance de dar mais critical Isso aqui é pelo lado Show Streaming! Deixa eu morrer já Isso aqui tem que ser pro lado também Show Vem aqui, filho Beleza, apertei o B aqui Perfect Beleza, morreu o bicho Caraca, invocou o outro Invocou o outro Tá, não tem problema não Vamos continuar no melee aqui Que o melee é o melhor Vamos dar um backslash Backslash tem que ser por trás Backslash! Deu 1.665 de dano, viu? Dando pra caramba Isso aqui é pelo lado Da fadiga E isso aqui é pelo lado também Ó, isso aqui é chamado Soul Voice Depois eu explico pra vocês Pra só matar esse Esse carinha aqui Peraí, esse aqui é por trás também Backslash! Show! Beleza, matamos os dois Esse aqui é o loot Que os monstros dão, tá? Vamos lá Deixa eu sair aqui de perto Dos bichos agressivos De volta que eu já mostro pra vocês Uma coisa Tá vendo esses olhinhos Que tá em cima do Lá do level dos monstros? Quem tem esse olhinho É porque ele é agressivo Tá? Ou seja, se você chegar perto Ele vai te tacar Tranquilo? Essas partes que tem umas bolinhas Negócio escrito É exatamente isso aqui, ó Esses triângulos Esses losangulos Esses losangulos são itens Que você vai coletando Pelo mapa, pelo mundo Beleza? Tranquilo Tá, então vamos lá Inicialmente Eu tô aqui com a minha parte Minha parte sou eu Essa aqui é a minha avatar Que eu coloquei o nome dela De Alice Tá? Então tá aí Ela é ruivinha Tem o cabelo roxo Roxo e vermelho, beleza? Do lado dela é a Elma Tá? Ela é a principal O seu avatar Praticamente não faz nada Ele é só um Um carinha pra dizer sim ou não Certo? Essa aqui é a Lynn Tá? Que tá aqui do meu lado Ela é uma mecânica E ela tem que ficar Todos esses anos Não lembro E esse cara aqui É uma batata Esqueci o nome dele Ele é um carinha que ajuda a gente É tipo só um acompanhante Tá? Ele não luta junto com a gente não Mas ele tem algumas Informaçõezinhas Aqui no menu de parte A gente consegue ver os status Ver os equipamentos Deixa eu entrar aqui pra vocês verem Ó, eu posso escolher quem eu quero fazer equipamento Aí tem equipamento Que é a pistola Tem o... As armas De espada Essa roxinha é maneira, hein? Ó Maneira essa roxinha Gostei Não posso usar ainda Porque eu não tenho nível E assim vai, tá? Tem todos os equipamentos aqui De todos eles A Alice Que é a minha personagem principal A Elma E a Link Tranquilo? E aqui nós temos coisa chamada Arts Que aí é a parada interessante O que são Arts, galera? São as Skills Tá? Aqui eu tenho O menu de Skills Tá? Essas Skills aqui As quatro primeiras são Skills É... De proximidade, tá? De combate Corpo a corpo E essas aqui são Skills de... De... Tiro, tá? Eu quase não uso tiro Porque quase não dá dano, tá? E essa aqui é a minha lista de Skills Calma aí Essas são as Skills que eu tenho Tá? Da minha árvore Isso aqui que eu ainda posso aprender Isso aqui que eu já aprendi Da minha árvore de Skills De acordo com o quê? De acordo com a minha proficiência Proficiência não De acordo com a minha classe, tá? Se eu não tá aqui na classe Tem aqui essas árvores A gente começa aqui no Drifter Depois que você chega em nível 10 de Drifter Você pode escolher entre Comando Striker E Enforcer Eu escolhi Comando, tá? Depois que você escolhe Comando Você pode escolher qual outra você quer ir Se é Winged Viper Ou Paralysian Eagle Eu escolhi a Winged Viper Então assim você vai na sua árvore de Skills, tá? Você acumula essas Skills Com essas Skills Com essas Skills Até a última aqui, tá? Nada impede que você saia dessa E vá pra essa Porém Você não vai poder usar a árvore de Skills De classes diferentes, tá? Nesse caso Qualquer uma dessas quatro aqui Eu vou... Calma aí Eu vou conseguir usar as Skills Da Comando Mas se eu por um acaso quiser virar Enforcer Eu não vou conseguir mais usar as Skills da Comando Beleza? É simples assim Mas uma vez aprendido a Skill Quando eu retornar pra essa classe Eu vou poder usar ela sem problema nenhum Tranquilo? Aqui nós temos as Skills Tá? Que são diferentes Desculpa, falei errado Aquilo tudo lá São Arts Isso aqui são Skills Skills você vai ganhando conforme o seu nível Tá? E você vai... Tem uns Skills Lots aqui Eu tô até vazio Por que todas as Skills Lots Estão vazio, gente? Mas enfim Tá aqui, ó As Skills Lots Eu tenho três slots de Skills Aí aqui as Skills Ela vai de acordo com Com o que ela diz aqui Por exemplo A State Comando Ela aumenta a mira De ataque De distância Em 12% Essa aqui aumenta a evasão Essa aqui, por exemplo Aumenta o dano De... De ataques de corpo a corpo Por trás Eu vou colocar essa Porque essa aqui é muito boa Eu uso muito corpo a corpo E por trás Ó, terceiro olho Aumenta o TP em 20% Usando... É... Artes de longe Essa aqui aumenta o crítico em 5% Usando ataques de... De corpo a corpo Vou usar porque eu uso ela Ó, aumenta o efeito de aura Em 4 segundos Isso aqui é legal Reduz o... O... A resistência do buff do inimigo Em 10% Legal Eu acho que eu vou colocar Qual aura que eu tenho? Vou colocar... Deixar aquela skill lá de aura mesmo Só pra... A gente pode também mexer Nas... Nas artes Também dos NPCs Tá, galera? Tanto arte quanto skill Tranquilo? Então um overviewzinho Pra vocês, tá? Soul voice Galera, o que é soul voice? Tem 559 milhões de soul voice Eu não mexi nisso aqui ainda É o seguinte As... As... Skills podem ser combadas Tá? Então, de acordo Com a estratégia de batalha Por exemplo Aí uma vai gritar Agora vamos de melee Aí você usa um... Um ataque melee Que é de curta distância E... Dá mais dano Beleza? É mais ou menos isso Comandos Analógico anda Tá? O X troca de arma Entre pistola E arma de... De... Espada Tá? O... ZR pula O L mexe com a câmera Basicamente é isso Tá? Os comandos Tá vendo aquele bicho ali, ó? Ele tá com um olho E tá com um negócio roxo Em volta dele É porque ele é um monstro Tipo único, tá? Ele é mais forte Do que os demais Se eu chegar nele aqui, ó E apertar o R A gente mira no monstro Já pode começar A batalha Já de longe Eu quero tentar pegar ele de surpresa Quero usar aquela aura Não tá me habilitando a aura Por algum motivo Não sei por quê Aquela aura de ficar escondido Ó, o bicho vai me ver daqui a pouco Eu vou colocar isso aqui, ó Que me faz descritical Aí eu vou chegar por trás Show E vamos começar a batalha Porradaria Tá? Aqui, ó Isso aqui é backstab Tá vendo que tem a bolinha azul carregada Que é que eu posso usar a arte E a bolinha verde É que ela dá o dobro de ataque Eu usei a backslash Deu 1882 Tá vendo? Aqui todas que estão com azul e verde completas É porque elas estão no máximo delas E o B, galera Também faz parte do soul voice Você aperta e tal Aqui, ó O cara caiu O cara caiu Porque alguém deu tuple Que é um tipo de arte Que faz o cara cair Se você tiver um 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 outro tipo de arte Que dá mais dano Quando o cara tá em tuple Também combo Então tudo é combo Nesse jogo, tá? O cara foi pra longe Eu vou puxar minha pistola Porque ele tá longeão lá E vou usar minhas artes aqui De pistola As artes de pistola Elas só começam a carregar Quando você está com a pistola E assim As de miri também Eu vou tocar na miri Que eu não gosto de pistola Ó, esse aqui tá totalmente carregado Ó, esse aqui tá totalmente carregado Ó, vou dar um backslash Que eu tô atrás dele Vou dar mais dano E dei soul voice Porque a galera pediu Vamos lá Vamos usar esse aqui também Show E assim a gente vai combando No cara Vai porrando ele Ó, tá pedindo pra usar esse aqui Mas eu não quero Que eu não goste de usar Esse tipo de coisa Shadow Strike Vamos dar um backslash Aqui Ele já vai morrer daqui a pouco É aqui do lado Ó, essa aqui ó Do lado aumenta o dano Tá vendo? Ela dá fadiga e aumenta o dano Opa, vamos aqui Essa aqui dá várias porradas Show Derrotamos o carinha Que é o inimigo Olha, ele me deu uns itens aqui especiais Me deu uns equipamentos Beleza Mais ou menos isso Vocês perceberam que no início do gameplay Tava chovendo, né? Agora tá Tá Já tá Já tá sol já O jogo tem de dia Olha só O gafo, cara Não, 360 aqui Olha só Show de bola O gafo desse jogo realmente É, de cenário É algo incrível Tá É incrível a gente deixar Embabacado assim a parada Vamos falar um pouquinho de quest Tá Entrar no menu E ir em missions Aqui tem todas as minhas quests ativas Tá Isso aqui tudo é quest Eu tenho uma Uma quest normal aqui E tenho quest básicas Que tem a caralhada de quest básica Isso aqui são quests normais também Não são quests Do jogo Porque quest do jogo Eu já fiz praticamente todas Tá Se eu chegar aqui E apertar o X em cima X não, desculpa Se eu apertar o A em cima dela E dar um 7 A partir desse momento O meu mapa começa a me apontar Pra quest Que eu vou escolher aqui fazer Tá É mais ou menos assim que funciona Tem aqui as quests Ó Continue 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 a pesquisa Em primórdia Usando front neve Isso aqui é pra gente Fazer pesquisa Pra achar mais coisa Tem várias paradas aqui Ó Se eu colocar um 7 Vocês vão ver que o meu Ó O meu mapa tá apontando pra lá Tá vendo Uma setinha dourada lá Pra lá É porque é pro lado de lá Que eu tenho que ir É pro lugar que eu não consigo nem ir ainda Agora Por agora Vamos tirar essa quest aqui Não sei se tem alguma quest aqui Tranquilo Uma vez apresentado Tá O jogo Vamos entrar nessa quest aqui Que ela vai me puxar Pra quest principal Do capítulo 4 Ele vai perguntar Se eu quero iniciar O capítulo 4 Tá Antes disso Deixa eu só subir aqui Pra vocês darem uma olhada No visual No visura parada Não consigo subir aqui Nessa 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 preda Não Mas Calma aí Aqui já dá pra dar uma boa olhada Olha só Olha aquele monstro Enorme lá A gente consegue ir lá nele E derrotar ele depois Só que a gente precisa dos mecas Olha só Aquela lá é a nova Los Angeles Que é a base Olha só esse visual Essa planta aqui tá feia demais né Mas olha só Que maneiro Show né Muito maneiro Então vamos lá Eu vou teleportar aqui pra base Vou usar um fast travel Estuda pelo gamepad tá galera A gente consegue acessar o mapa Pelo gamepad E fazer uma viagem rápida Até A nossa base Que é a nova Los Angeles A nova Los Angeles É dividida em vários distritos Tem o distrito industrial Distrito de 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 Residência Vários distritos tá E aqui Essa parte aqui ó Que eu tô indo agora É a parte da Blade Tá Que é a parte onde tem missões extras Que tem A gente consegue entrar em esquadrão Blá 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 Mas eu quero aqui nas barracas Blade Barracks Que é onde eu vou iniciar A missão do capítulo 4 Tá Que uma das basic missions Que eu tenho Que isso faz parte do capítulo 3 É É fazer um monte de coisa Que eu já fiz E uma delas É iniciar o capítulo 4 Que é a mesa de operações Beleza Olha lá O capítulo 4 É necessário A Elma e o Lin Pode ter A Elma e o Lin Pode ter no máximo 4 membros Beleza Ó Pra eu conseguir Entrar nessa Nessa Nesse capítulo 4 Eu tinha que ter Pesquisado 15% de primórdia Que eu já pesquisei Eu tinha que ter Completado É Blade Level Basics Tá Não todas Só algumas Eu completei E completar A Tepo Professional Mission Que eu também completei Então eu já consigo entrar nela Vamos aceitar a missão Do capítulo 4 Vamos iniciar O capítulo 4 De Ganglion Meneis Meneis Uma historinha A linha Ela é a que faz comida Pra gente Ela perguntou O que a gente quer fazer Vamos escolher Sei lá Vamos essa aqui Falou que é uma grande ideia Falou que é uma grande ideia Vocês perceberam Que o Prendedor do cabelo Da linha É um Amunembo Ah O cara gostou Esqueci o nome dele Ela está cozinhando Cozinhando uma coisa nova Deliciosa Ele falou O que é Isso parece delicioso Ele está perguntando Se ela precisa de ajuda Falou que ele não pode fazer Sem a ajuda dele Porque ela precisa De um pequeno favor Tatsu Tatsu O nome dele Está à disposição O que ele pode ajudar Ela pediu ele como ajuda Por que acontece Ela fica zoando ele Porque tipo Ele parece uma batata E fica falando Que vai cozinhar ele Ela fica implicando Com ele direto Que isso cara É uma torrada Uma torrada É uma salada Não comeu tudo não Esse é o cara Que é o chefão Das barracas Dos Comandantes Depois que encheu A barriga do comandante Cadê Vai mudar a quest Ou não Que Itaco É uma comédia Ele fica dançando O tempo todo Beleza Olha lá Falou que acharam Alguma coisa Em Noctilum Noctilum É um outro Continente É um tipo de vida Lá Acharam lá É uma região Que a gente não explorou A gente tem que ir lá Pra poder colocar Uns equipamentos Pra gente conseguir Explorar aquela área É uma região É uma região Que a gente não explorou A gente tem que ir lá Pathfinders São as pessoas Que exploram o mundo Tem vários tipos De formas Alienígenas Lá nessa área Só que a maioria Não são inteligentes Então acho que Não vai ter problema O Small Fry Ela chamou ele de pequeno O bato tá feito Tá Ele pediu pra gente Procurar Um Time do Lowe's Que eles já estão Por lá Instalando probes Na área Pra poder identificar O local E tal O Life Hold Lá Que a gente tem que adicionar Beleza Vamos lá Vamos botar essa missão Beleza Story Mission Capítulo 4 Tá Um Um Pedaço de Life Hold Foi detectado Na região de Noctilum No oeste de Nova Los Angeles Vamos lá E vamos investigar Essa é a missão Que a gente recebeu Do capítulo 4 Então a gente vem aqui Ó Lishans Sete Beleza Então agora a gente já sabe Que a missão É essa aqui A gente colocou ela No navegador Tá E a gente consegue ver aqui Ó É Fale com o Léo Próximo de Do Primordias Green Threshold Que eu não sei Onde é que é isso A gente tem que falar Com o Léo Porque lá Ele vai dar alguém Pra plantar nosso time Provavelmente Então vamos dar um teleporte Pra perto de onde o cara tá Tá Olha o tamanho do bicho Que eu parei em frente Olha o tamanho desse bicho Ele não é agressivo Vamos ver ele de perto Olha só o tamanho dele Isso aqui é só o rabo dele Olha isso Olha a pata do malandro Olha isso Olha o tamanho da cabeça dele Tá bebendo água Olha só Olha isso Como é que eu vou matar Um bicho desse Olha só Vamos ver ele de frente Ó Não tem olho não Isso aí lá Puxa enorme Agora vamos seguir A parte da história Aqui Aqui pra lá mesmo A seta indica pra lá Tá vendo Então vamos nadando pra lá O ruim desse jogo De vez em quando é isso Cara Você tem que dar uma volta enorme Gigantesca Pra chegar num lugar Esse cara é agressivo Vamos matar ele Vamos usar aqui o Shadowrunner Na moita Pra ele não ver Ele não tá me vendo Eu tô com o Shadowrunner Ele tá atacando os outros Vai que eu vou esperar Carregar tudo aqui Pra dar um Backslash Backslash Show Agora eu vou ter esse aqui Pelo lado Pra aumentar o dano E esse aqui é Combo Show Foi embora Mané Morreu Daí bitch Bora pra gente ter que ir Tá Conseguimos subir aqui Acho que já Já é um Grande avanço Perto de onde a gente Quer ir Tá bem longe ainda Tá Pra onde a gente Precisa ir Mas vamos tentar Bom Chegando aqui Galera A gente tem um problema A gente precisa Pular de lá Tá vendo Só como é que A gente vai pular de lá Se tem uns bichos Nível 40 Atrapalhando a passagem Olha isso aqui Um nível 40 Um nível 39 Como Como passar Cara Eu vou ver se eu consigo Fazer uma coisa Ver se eu consigo Fazer aquela minha skill De ficar invisível E passar por eles Como se não Tivesse acontecendo Vou tentar Vamos lá Olha funcionou Funcionou Olha só Acho que eu burlei O jogo Acho que eu dei uma burlada Nossa O cara é nível 51 Mané É um É um pássaro Com cara de De buzina Sei lá Mané Caralho Mané Olha Esse é nível 5 Não É nível 51 É pouco Né Isso Show Cara Eu acho que eu dei uma bugada No jogo aqui Tranquilo Tá favorável Vamos ali Atrás daquele negócio ali Porque aquilo ali serve pra Pra gente ter mais um Um local aqui Descoberto Olha lá Show Isso aqui ó Instal Dataprobe É disso que a gente tá Correndo atrás Só que no outro lugar Tá vendo A gente pode instalar Um Dataprobe aqui Pra quê? Pra fazer uma Uma pesquisa E agora Nós temos um ponto Principal aqui Da Da Nova Los Angeles E pode Explorar todo o entorno Tá Então da próxima vez que eu É Sair de Nova Los Angeles Eu posso vir direto pra cá Fazer um teleporte Um fast travel Sacou? Olha Olha essa lua Maluco Olha essa lua Olha que show de bola Cara Quero subir lá um dia Lá na pontinha Lá em cima Qualquer lugar que você ver Nesse jogo Você pode ir Tipo um Zelda U Olha só Olha a galera A galera me chamando aí Na esquerda Pra poder jogar junto Tá Vamos então pra parte da missão Outra lua Vamos seguir aqui O local que tá indicando Pra fazer a missão Opa Aqui tem um negócio Isso aqui galera Isso aqui são partes escondidas Tem várias paradas dessas aqui São coisas escondidas Precisa De Mecânica ou nível 2 Eu tenho nível 2 De mecânica Só que a gente escolhe Qual área Tem várias áreas Que a gente pode ter De descoberta Tá No jogo Pode ser mecânico Pode ser tipo de Botânica Pode ser histórico E você vai evoluindo Isso no jogo Eu escolhi Eu escolhi de mecânica Toda vez que a gente Acha um pedaço De alguma coisa assim Um pedaço de um De uma nave Um pedaço de alguma coisa assim É a parte de mecânica Tá cara Eu tenho que ir Eu não sei Pra onde eu tenho que ir Mas Eu tô com medo De cair aqui E não conseguir voltar Depois mano Tá dizendo que é pra ir pra lá Então vamos pra lá Pula Não tem dano de queda Tá galera Beleza Vamos indo então Esse bicho Nível 52 Vai me dar um sopro Eu morro Olha só cara Vamos ver de pertinho Olha só Ih É uma porra É uma corneta mesmo Maluco É um monstro corneta Coisa que você só vê Em Xenoblade Connick Os X Opa Achei mais um ponto De pesquisa hein Isso aqui é uma missão Que eu tenho É um ponto de pesquisa Aqui se eu não me engano Eu vou acabar Completando uma missão básica Alguma coisa assim O que é aquilo lá mané Olha aquilo lá O que é que ela planta lá Maluco O que é aquilo Olha que maluco Maneiro cara Bonitão mané Green Threshold Beleza É onde eu tinha que chegar Mesmo Pra poder Falar com aquele cara Agora tem que ir atrás do cara Beleza Já consegui pegar esse probe aqui Então já consigo Teria pra estar direto pra cá Caso eu morra Uma coisa assim Deixa eu salvar o jogo Beleza Aqui o leo Lau Sei lá Como é que se fala Vamos lá Vamos começar agora A quest Isso aí é um mecha A gente chama de Scales A gente consegue pegar só lá no capítulo 9 Capítulo 9? Acho que é 6 Não sei mais Acho que é no capítulo 6 E no capítulo 9 Pega o módulo de voo Um troço desse Olha Ele tá fazendo estudo lá Ele tá implantando um negócio lá Ele é um Pathfinder Que é a galera que faz Localização Faz um tempo Faz um tempo Vai apresentar seus amigos? Onde está Danny e Boris? Esses são meus novos membros do meu time Danny e Danny e Boris Resumidamente eles morreram Eu vejo Ei, olha Desculpa Tudo bem, tudo bem E o que é essa coisa cebola? Tatsu não é uma cebola Tatsu é um nopão Nopão Ele é um nativo, tá galera? A raça dele é desse planeta Ele era a hora de se tornar almoço Para alguns frôs Esses zenos hostiles Que nós passamos Ele decidiu Servir como nosso guia aqui Uau Ok Ok E você? Qual é a sua história? Você é tão nova quanto você parece? Você é tão nova quanto você parece? 13 anos Sim, eu tenho 13 anos Por dentro e por fora Eu sou o Lin Olá, Linley Koo Você deve estar saudável Se você quiser fazer a equipe de Elma A equipe de 13 Ok E você? E você? Sou eu, Alice Introduce a você Tá, acomodate Eu sou Lau Huai Eu coordeno o Team Pathfinder de Bella Sarda Ah, ele é o líder do Pathfinder desse lugar aí Do descobridor aí Não parece que eles sejam capazes, né? Eu escolhi eles, pessoalmente Eu pensava Então Eu ouvi que toda a equipe de Nelson Ficou por alguns zenos Isso é verdade? É, ele tá falando que alguns zenos atacaram Um carinho aí Que são os mesmos que destruíram a Terra Isso aconteceu no capítulo passado Eu vou explicar pra vocês Até agora eu não expliquei a história pra vocês, né? Eu vou explicar É, ele é o primeiro que eu ouvi Ele entrou em um outro time E eles não mencionaram Eu entendi Ok Temos esperado que o seu time possa ter um lead Ou alguma mais informação Beleza A gente vai ajudar o time dele A coletar mais informações sobre o local E sobre esse life hold Que tem no Cthulhu Ei, espere, espere Não importa se eu passei? Mas a sua assinatura Nós estamos mais ou menos feitos aqui Nós precisamos reportar isso Bem, até que você faça Nós não estamos feitos aqui Não dê-me um descanso, Elma O resto da minha equipe Pode lidar com o trabalho Nós estamos falando sobre um pedaço do life hold aqui Eu nunca vi mais Isso é muito mais importante A gente está discutindo aí Se um pode ajudar o outro Falando blá 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 Beleza Make a motion frontier Beleza Tranquilo Obrigado, Lau Beleza Imaginei, né O Lau está na nossa parte agora Ele é um Pathfinder Ele é um Partizan Eagle Beleza Então agora nosso time está com 4 pessoas Algumas coisas na base Atualizaram, tá? Então beleza Calma aí Deixa eu falar com ele Show Estou no time Agora sim Beleza Ele é nível 15 Está melhor do que a gente Não, a gente está nível 15 também Confirma chance Beleza Agora a nossa parte tem 4 pessoas Alice Elma Lin E Lol Beleza Show Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar aqui Enquanto eu vou andando, galera Vou resumir a história para vocês Acontece o seguinte Deixa eu ficar parado aqui Para falar isso O planeta Terra foi invadido por alienígenas Todo mundo que estava aqui Vivia no planeta Terra Alguns Zino Que invadiram a Terra Não se sabe porquê Começaram a lutar Destruir, querer destruir tudo Duas raças de aliens diferentes Fizeram isso A Terra conseguiu segurar um pouco Conseguiu combater Com seus Skels Que são aqueles robôs grandões Só que não deu certo Aí Eles tinham um plano De exploração No No universo De achar outros planetas Só que esse plano Teve que ser Adiantado Então eles pegaram a Nova Los Angeles Que é um pedação de terra Levaram um monte de gente Embora Para o planeta Para o Para Para fora da Terra Para conseguir escapar Desses Zinos E conseguir manter a vida humana É Pelo menos um pouco intacta Então foram alguns Alguns guerreiros Foram alguns É Pessoas normais Que vivem e tal Tá Então a nossa base Nada mais é do que uma Grande nave Tá Chamada Nova Los Angeles Que é uma cidade lá Para poder Enfim Beleza Nesse caminho É Tentando localizar Um local Que seja parecido Com a Terra Alguns Zinos Encontraram a gente E deram E começou uma Guerrinha e tal A Nova Los Angeles Que é Na Visona Que é a cidade Foi afetada E a gente caiu Forçadamente Nesse planeta Que se chama Mira Só que a gente descobriu Que Mira É um bom planeta Para ser habitado Pelos humanos Então O jogo Ronda Em torno de Descobrir Mira Explorar Mira É Descobrir Quem foram esses Zinos Que atacaram a gente Essas duas Alien Essas duas É Raças de Alien Tá E Confrontar com elas Porque por exemplo Na missão passada Alguém Alguém da nossa Cidade Foi sequestrado Lembra quem foi Por essas raças A gente tentou Fazer um Um contato Amigável Só que a gente Não Eles não queriam Eles queriam Destruir Toda a raça Humana E tal E teve essa briga Então Basicamente o jogo É explorar a Mira E tentar descobrir Por que esses aliens Querem acabar com os humanos Então vamos lá A missão agora Pessoal Só para quem ficou Meio perdido A missão agora É Achar o Lifehold Em Noctilum Sunlit Spring Ou seja É alguma fonte É uma parte que tem a água Entendeu? Então vamos lá Então a gente vai estar Um novo continente Que eu não tinha entrado ainda Que é Noctilum A gente já pode perceber Que caraca Que coisa bonita As vegetações São acesas Cara Olha isso Olha que maneiro Que que é isso Cara Olha o tamanho Daquele bicho ali Cara Essa área É totalmente diferente A vegetação dela Parece que é acesa Olha que lugar bonito Cara Olha isso Olha essas plantas Essas flores Olha só Cara Olha isso Olha só Essa ambientação Olha essa música Vou até aumentar aqui Olha que maneiro Cara Olha só Show né A água parece que é negra Né Que maneiro Cara Olha que show Cara Pegando os itens Enquanto isso Agora a gente achou O Rootpost Bank Olha tem um bicho voador ali Ó Vamos atacar aí Beleza É o Vileplume Parece um Vileplume Vamos atacar Sai Splinger Cai aí bicho Eu não quero ficar atirando não Eu quero Me lia Eu quero me lia Eu não dou quase dano Vamo lá Vamo aumentar aqui Os tiros Será que de perto eu consigo? Ih Eu consigo bater nele Mané Então tu vai tomar um backslash No meio da cara Backslash E agora um Do lado Ele toma pouco dano Mesmo de melee Beleza Ele é facinho Não é difícil não Nível baixo Nível 11 Tranquilão Beleza Já morreu O que deu de bom? Warming Combat Beleza Ele deu aqui uma armadura Não vou olhar isso agora não Olha aquele bicho lá Maluco Esse lugar é muito bonito Opa Essa aranha aqui Ela é Ela é agressiva Cara Essa aranha Carrega um Um saco Embaixo dela É isso mesmo? Bom Acredito que ela seja macho Olha isso cara Tem um saco Ele tá carregando um saco Que porra é essa? Vamos matar Bora Corradaria Vamos bater na aranha do saco Deixa eu Deixa eu Ó Beleza Backslash tá ativo Ah aqui é a frente dela Dei mole Aqui que é as costas Tranquilo Vamos usar isso aqui de lado Que dá mais tempo Show Essa é as costas dela Vamos usar mais daqui Para aumentar o crítico E um combinho Show Derrotar a aranha Advanced Titanium Blade Show Peguei tudo E vamos seguir para a missão Rapaz Tem um macacão nível 12 ali Maluco Olha aquele macacão ali Vou dar um save Vamos atacar aquele macacão ali Bora Vamos pegar ele por trás Calma que dá Beleza Tô por trás Vou dar um backslash nele De surpresa Ele nem vai ver Ó Aqui ó Backslash Perfect Porra aí Deu uma porradinha Que me machucou Vem aqui Esperar se ele carregar Para usar de lado Porra Cai Beleza Show Deu 2,242 Foi um bom dano Beleza Isso aqui dá ataque crítico E eu vou usar Esse aqui Que tá pedindo Mas não pegou nele Ele tá lá em cima Deixa eu subir Cai aí macacão Porra Sai daí de cima Backslash Isso aqui de lado Beleza Morreu Quase que o Law morre Eu tinha que ter usado Minha cura Agora eu usei Peraí Chamou alguém Chamou alguém na batalha Chamou outro macaco Putz Cara Será que a gente consegue Dar conta dos dois Vamos ver Ai Errei o negócio Cara O Law morreu O Law morreu Mandei um Backslash Vou mandar um de lado Aqui E vou usar um Nossa aqui não Vai ficar escondido Vem aqui Fih Usar um Critical Alin morreu também Caraca A Elma vai morrer também Daqui a pouco Morre não Morre não Elma Carai Morrou Macaco chamou o outro Não era pra ter chamado o outro Vamos ataca de lado Vou usar uma cura Na Na Elma Uma hora de cura Nossa Eu morri Cai duro Elma Mata ele Elma Mata ele Elma Ai mulher 10 segundos Morreu Caldura Pô Dá pra matar o macaco Pra tomar dois Ao mesmo tempo Não dá Um chamou o outro Beleza Vou tomar o Noctilum Aqui Depois de Morrido pelo macaco Tá diferente agora Porque tá de dia Olha só Tá totalmente diferente O jogo O gráfico Olha isso Cara Olha que coisa linda Agora as plantas Não estão acesas Mas É muito bonito Mesmo assim Olha só Que coisa maneira Tá Vamos pra missão De ódio Didio Olha aí Cara Beleza Ele quer uma missão A gente vai pegar uma Saia de quest Beleza Tem que pegar um Tá A gente tem que pegar um Weapon Last Data From the scale Tá A gente tem que achar um scale Em Noctilum Host Lake Que é onde a gente tá Beleza Aceitei essa missão Não Não Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer essa subquest Aqui Opa Isso aqui faz parte da quest Que quest Tem alguma quest Que faz parte de matar esses bichos Então vamos matar Aqui vai Vamos lá Vamos dar um backslash Aqui Os bichos nem são Nem são agressivos Não vai matar muito Bicho que não é agressivo Não Vamos lá Eles são fraquinhos Pequenininhos Nível baixo Tranquilo onde matar Show Vamos morrer já já Opa Ele chamou um carinha Aí não fica tranquilo Não fica favorável Deixa eu usar uma aula de cura Aqui Que o bicho tá pegando Beleza Matamos esse Só que agora a gente tem que matar o outro Esse cara vai ser fora Matar Ah do alto Vamos lá Tiro Olha só Que bicho estranho Parece um dragão Um mini dragão Um rabo de abelha Sei lá Nossa estranha Cadê? Cadê? Ah beleza Eu consigo acertar aqui debaixo Cadê a bunda dele? A bunda dele é pra tacar Não Aqui é a cara Backslash Upper hand Beleza Matei Só que eu tenho Outros bichos daquele Pra matar Pra poder completar uma quest Aí Opa Ah vamos ali Depois eu completo essa quest Que é o data probe Que eu precisava Pesquisar Beleza Agora eu já consigo Teleportar direto pra cá Vamos matar esse bicho Vamos dar um Backslash nele Vai frente com a escosta Desse bicho Acho que aqui é a escosta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai aumentar o dano Porque eu preciso 20 hits combos Show Vamos usar um Backslash 1090 de dano Agora um de ladinho Ficou fatigado Ficou fatigado Ele ataca menos Show Ah morreu agora Morreu Show Agora Opa Amentei o rank Agora vamos nesse Shadowrunner Vamos dar um Backslash Show 400 e pouco de dano Tá bom Você ainda tá carregado Show de bola Tá pedindo aqui Vou usar aqui Só o que eu tô pedindo Eu não gosto de usar Arra de tiro não Vamos aumentar um crítico aqui Vamos usar um geladinho Vamos usar um combo E um Backslash Ih defendeu Ah também atirei Foi pela frente Perfeito Beleza lá Basic mission Missão completa Era uma das missões básicas A recompensa foi Aquela Aquela armadura ali E 2500 de dinheiro Show Completamos uma missão Que tava aí Basic Quanto monstro Olha só Quanto monstro Aqui Pensa Tá tudo nevoado Aqui né Tá diferente Olha o tamanho Olha o Arceus É o Arceus Maluco Ih Ele é level 11 E ele é especial Tá vendo Olha o Arceus Cara Pokémon Pokémon Temos que pegar Beleza Tamos chegando aqui Onde tá o carinha Que eu tenho que falar Pra completar Essa subquest Vamos falar com ele Falar que a gente achou Aqui o O scale dele A gente já deu uma pesquisada Lá sobre o scale Tá tranquilo Tá favorável Pra ele Acho que tá aqui Dentro de uma dungeon Mané Dentro de uma caverna Vamos pegar aqui os itens Aproveitar que tem os itens Aqui tem um buraquinho Tem um Mostro level 12 ali Eu não vi Vamos, vamos, vamos Não Porrada, porrada Porrada Nada de tiro Porrada Backslash Pra dar um combinho Esse aqui é de lado Pra ver se a gente dá um Beleza Ficou fatigado Ficou fatigado Não ataca Show de bola Vamos puxar uns Criticles aqui E vamos Fazer logo um back Aqui de novo Show 609 Tá bombando E agora vamos dar combos Show Deitou 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 Suave Vamos lá falar com o cara Aquele aqui Jiju Hi Jiju Ih, tá em trouble Ele tá em trouble É boys É boys É boys fight Jiju Jiju Dezesseis Expostas Show Garantir um crítico Aqui Eita topple Eita topple Vamos aproveitar E fazer uns combos Aqui ó Já que o pessoal Tá tudo No melee Show Agora vamos meter Um backslash Aqui 823 Tá bom E agora vamos De lado Pra fatigar Fatigou Show Moleza Não é uma chupeta Irmão Entra no meu time Entra no meu time Vamos lá Na verdade Esse é o Lau Viajei Esse aqui é o cara Que como eu morri Ele saiu do time Ele aparece aqui Rápido Pra poder Voltar pra parte Viajei Esse é o Jiju Vamos lá Jiju Menino pro Jiju Obrigado Obrigado De nada De nada Dei pra ele O que ele precisava Show Enquanto a nova arma Vamos lá Vamos perguntar Sobre a nova arma Que ele tá Pesquisando Opa Ganhei ó Missão completa Ganhei uma parte De cima Da cabeça Ainda fiz Uma amizadezinha Com ele Foi embora Deixa eu ver Se ele me deu Alguma coisa De boa Ó Opa Dá uma defesa Mais alta Mas Mas o potential Cai Cara Ele me deu Uma cara De gato Olha isso É uma cara De gato É não É de coelho Na verdade Bunny Urban Bunny Whiskers E esse aqui É o que? Não sei Mas fica ruim Não Não vou fazer uma cara De coelho Brincadeira Aqui tem um Orkware Opa Essa Orkware É boa Essa Orkware Aumenta 4 mil Ah Mas diminui meu ataque Não Não é boa Acho que não tem mais nada Na caverna Aquilo de onde eu vim Não Mas tem uns negócios Amarelos Para descobrir Olha lá Vamos lá pegar Aquelas troças amarelas Nossa Tem várias paradas maneiras Para descobrir Nessa caverna Se limpar Vai ter 10 mil horas Vamos ver Beleza Mechanical Nível 2 eu tenho Show Eita Fui cercado Deu a perceber Bem emboscada Vou passar aqui Por cima Depois eu volto Aqui nessa caverna Tem que lembrar De voltar aqui Eu vou seguir Aqui a missão A quest Para a gente chegar Lá no Já vai até Setá-la aqui Se não A gente vai se perder Aqui na parada Vambora Vamos sair da caverna E vamos para a quest Opa Chegamos aqui Na parte da missão A luz Deve estar por aqui Pela frente Na montanha Vamos ter que escalar Isso mesmo Ele falou que ele não consegue Porque ele tem pés Muito pequenos Não tem espinha Então vamos dar a volta É lá em cima Que a gente tem que ir Mas temos que dar a volta Beleza Safiri Carpet O que é isso aqui Cara Olha o coxinho Aqui O que é isso É um dos caras Que atacaram a gente Será Que isso Já era Morri Era inimigo É o Goha The Guardian Dangerous Já era Brother Cara Consegui escapar Mané Cara Essa porra era Será que Ele só aparece De vez em quando Que bizarro O maluco O cara era nível Olha ele ali De volta Olha ele ali Voltou Mané O bicho muito grande Tá louco Acabei tendo que voltar Pra dentro da caverna Porque eu acho Que é por aqui O caminho certo Ela deve ter Alguma outra saída Que me possibilita Ir pelo outro lado Da onde eu tenho Que ir na missão Então eu acredito Que é obrigatório Passar por aqui Já que é obrigatório Vamos lutar O que é frente O que é atrás Desse troço Faz ideia Tá Aqui é o trás Porque deu bastante Dano Fatiguei Vamos chamar Os críticos Critical power E vamos fazer Um TP Aqui Morreu já Ele já Está morto Vamos 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 seguir Aqui o caminho Desde o início Acredito Tudo que era por dentro Da montanha Andei pra caraca Lá fora Vamos descobrir Aqui uma motinha Beleza Tears refound Não Não tem saída Eu acho Eu acho que não tem Vamos procurar Ver se tem alguma saída Por aqui Vamos ver O que tem pela cá Pode ser Que tem alguma saída Que eu não Que eu não saiba Olha É uma outra saída Será que me ajuda Aqui Eu acho que ajuda Eu estou em cima Cerfury table Caraca Que isso É uma mega tartaruga Que que é isso Vamos embora Vamos montar então Será que ela me desafiou Eu desafio ela também Backslash 1395 Fatiguei Ver Critical hits E vamos dar combo Nossa Não deu nada de dano Vamos dar um boost damage Nossa Ela não está tomando Faz nada de dano Por que Olha isso Será que tem alguma coisa Nela Que está fazendo Ela não Não tomar dano 150 Será que ela tomou Mais dano de tiro Não O dano de tiro É medíocre Vamos puxar uma aura Show Ativa Usar uma aura De cura Puxar um backslash Nossa Nossa Eu quase não dou dano Nela Meu dano nela É muito pequeno Será que pela frente Ela está uma dano Pela frente Será que é isso Não Ela que está uma Pocando mesmo Que loucura Agora tomou Acho que ela está uma Dando por aqui Caraca Ficou a vida Ah não Tem outro bicho Aqui Esse bicho é mole Matar Bicha fraca Viu um pouco De dano De dano De dano De dano Vai deitada Show Deitou Caraca O cara me pegou De surpresa Como assim Ai me deixou Até item Vamos ver Se é uma coisa boa Depois de dar 500 milhões De volta Acho que eu achei O caminho Aqui Opa Alguma coisa Está vindo aí E carai É um ET Caraca Caraca Eu agi Que nem um covarde Mané Nem vi Mané Que bizarro É um ET Zeno Ah não É um ET Não é um ET Ah esse parece ser um gente boa né Caraca o chifrão dele mano Quem é você O nome do cara é quase Lúcifer, né? Não é isso? Pô, é legal. Achei um nativo. Não sei ser nativo, mas um carinha é churibola. Ah, o cara ficou logo animado, né? Que falou da raça dele lá. É, parece ser gente boa mesmo. Como eu deveria dizer? Suckers. Ah, eu acho que você quer dizer clientes. Então, Mr. L, você mora aqui há um pouco tempo? Só L. E sim, é uma boa cidade. Os animais e os insectos também são dóciles. Falou que a vida selvagem e os cetos são bem dóciles. Ah, agree, vai. Você está brincando? Eles atacam a gente o tempo todo. É, esses 14 que estão aqui estão com fome, exato, né? É. 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 Por favor, El, você parece que fala a nossa língua bastante fluente. Ah, sim. A maioria das vezes. A maioria das vezes. É. 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 É um arquivo de... É um arquivo de... De... É um arquivo com informações, né? Beleza. Beleza. Descobrimos que é uma parte de Life Hold mesmo. Vamos lá, então. É isso que a gente precisa. Ah, posso mudar a câmera, olha. É. É, você não sabia. É. É, eles iam retornar com esse arquivo pra poder... Pra poder... Pra poder... Porque são arquivos humanos, assim, muito importantes, de formações. É retornar pra base. Mas tem uns carinhas que tão perturbando o lugar aí, ó. Os ass caves. Aí ele quer... Acho que ele quer ajuda quanto a isso. É. Aproveite-nos de mostrar o caminho. Depois de tudo, como você disse, Too many heads are better than none, certo? Ah... Posso. Beleza, vamo lá. Vamo dar um... Kick Ass Caves. Vamo pegar esse probe aqui. Field Action Success. Bom, nessa missão, galera... Eu falei o seguinte. Essa missão, ela tá... Na parte 2 de 4, tá? E o gameplay já tá muito extenso. Então eu vou fazer o seguinte. Vou combinar uma coisa com vocês. É... Eu vou parar por aqui, tá? Porque... Senão vai ficar muito comprido. Já está muito comprido. E não sei nem se a galera vai ver tudo que tá aqui. Mas... Eu quero o retorno de vocês. Se vocês gostaram desse gameplay... De Xenoblade Chronicles X... Eu faço mais depois. Vai ficar extremamente complicado. Porque eu já tô aqui... Pensando... Eu já... Eu gastei... Só nesse gameplay aqui que vocês estão vendo... Até aqui até agora... Eu já gastei mais de 2 horas só de gravação. Tá? Não sei nem quanto que eu vou gastar de edição. Então... É extremamente complicado gravar Xenoblade Chronicles X. Porque é um jogo enorme. É um jogo que envolve história. Envolve exploração. Eu tô correndo aqui... Na... É... Do retorno que esse vídeo vai dar. Se esse vídeo tiver... Vamos combinar assim... Se esse vídeo tiver mais de mil views... Eu consigo... Eu vou fazer outro. Porque aí eu vejo que teve interesse da galera em ver Xenoblade Chronicles X e quer ver mais. Tá? Então vai valer o esforço. Porque não adianta nada... Eu... Tipo... Quase 5 ou 6 horas... Pra poder gravar e editar vídeos de Xenoblade Chronicles X. Sendo que... Sei lá... 200, 300 pessoas vão ver... Não tiver muito interesse. Bele? Então... Se vocês se interessarem... Se tiver mais de mil visualizações desse vídeo... Eu faço um novo gameplay. Beleza? Então se você quer continuar a ver Xenoblade Chronicles X... Compartilha com seus amigos que gostam... Que querem saber sobre esse jogo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você... Que você conheça... Que está curioso sobre Xenoblade Chronicles X... Pra que... Popularize aqui no canal... E eu consiga trazer... Mais gameplays. Beleza? Então... É isso aqui... Tá? Que eu trouxe de início... Eu trouxe pra vocês... O início do capítulo 4... Mais... Uma penca de exploração... Por Primordia... E por Noctulum... Que é esse... Esse... Noctilium... Que é esse continente... Maravilindo... Tá? Ele é muito bonito... É... E tem muito a se explorar ainda... Muita coisa pra fazer aqui... Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Então... Se você gostou do vídeo curta... Como eu já falei... Compartilha com todo mundo... Se você está aqui agora... E não inscrito no canal... Inscreva-se... Nós temos vídeos de notícia... Temos lives... Temos gameplay... Temos unboxing... Bastante coisa... Bastante conteúdo aqui no canal... Beleza? Quem sabe... Vocês podem comentar aqui embaixo também... Galera... Se vocês gostariam de ver... Uma live de Xenoblade Chronicles X... Mas aí... A live vai ser aquele esquema... Vai ser uma live mais parada... Eu não vou ter tanta interação com vocês... Porque... Uma live de Splatoon... Mario Kart 8... Mario Maker... Eu consigo interagir com vocês... Vocês irmão não fazem... A gente joga contra... Uma live de Xenoblade Chronicles X... Seria eu jogando... E a gente conversando... Tá? Comenta aqui embaixo... Vamos ver... Esse vídeo é um vídeo experimental... De Xenoblade Chronicles X... Espero que vocês gostem... Até o próximo vídeo... Valeu!